O CEE de Presidente Prudente está com diversas vagas de estágio. Essas vagas devem ser preenchidas até o mês que vem. E quem tem os detalhes pra gente é o Henrique Souza. O CEE, Centro de Integração Empresa-Escola, está com 67 vagas abertas para estágio e 12 para aprendizagem nos polos de Adamantina e Presidente Prudente. O Carlos Alberto de Souza Jr. tem outras informações pra gente. Como que as pessoas podem participar, Carlos? Olha, eles podem acessar o site do CEE, www.cie.org.br, e fazer o seu cadastro. Porque é através do nosso portal que eles conseguem verificar as vagas disponíveis de acordo com o seu perfil. Como que são as vagas de estágio e de aprendizagem? Explica pra gente a diferença das duas, por favor. Para o programa de estágio, os jovens que são estudantes nível médio, técnico e superior a partir dos 16 anos, podem estar participando dessas vagas. Já para o programa de aprendizagem, o jovem tem que ter entre 14 e 24 anos incompleto, pode estar cursando o último ano no ensino fundamental, ensino médio, ou estar formado nele. Essa é a diferença do perfil. E vale lembrar que no programa de aprendizagem, o jovem, além da capacitação prática, que é o dia a dia dele na empresa, ele também tem uma capacitação teórica no CEE. Me parece que algumas dessas vagas, inclusive, são remuneradas, é isso? Perfeito. Todas as vagas, tanto de estágio quanto do programa de aprendiz, tem sim remuneração. No programa de estágio, o jovem recebe uma bolsa auxílio e um auxílio-transporte, e aí cada empresa tem o seu valor. Já no programa de aprendizagem, o jovem recebe um salário mínimo hora, de acordo com a carga horária que a empresa está contratando, e também o auxílio-transporte. Carlos, muito obrigado pelas suas informações. As inscrições podem ser feitas no site, que está aí na sua tela. Eu vou repetir, www.cee.org.br. Em caso de dúvidas, você pode ligar no CEE, aqui de Presidente Prudente. O número é o 18-3003-2433. De Presidente Prudente, Henrique Souza. Tá ok, obrigado Henrique, pelas informações. Ótima oportunidade, hein? Ótima oportunidade, hein?